Oi, Mari. Oiê, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Tudo bem aí? Tá de cabelo em pé com o PS Avançado? Tá doído, hein? Tá bem doído. Fala uma coisa pra mim, Arthur. Qual a sua idade e qual é o esporte que você pratica? Eu tenho 32 anos. Eu já fiz várias coisas. Eu comecei com 9 anos de idade, eu fiz judô. Eu fui até os 17, competi brasileiro. Tive uma evolução... Não foi profissional, porque eu não ganhava dinheiro com isso, mas eu fui bem avançado, competi brasileiro. Depois eu fiz kickboxing, 3 anos. Sempre fiz musculação. Comecei na época do judô, pra ganhar força. Faz 18 anos que eu treino com peso. Comecei com 14 e tô até hoje. E faz... Vai fazer 6 anos que eu faço crossfit. Tô treino crossfit e gosto bastante de treino com peso. Tá. Então, hoje o que você faz é o cross e tem alguma arte marcial, alguma coisa assim ou não? Não, arte marcial não. Eu tô correndo, na verdade, todos os dias. Tô desde janeiro do ano passado, desse ano, correndo. Não sente falta, não, das competições, das coisas? Ah, um pouco, mas vida adulta passou. Show. Show de bola. E o seu grande objetivo ali da flexibilidade é zerar a abertura mesmo? É zerar. É zerar. E você acha que zerar a abertura vai te ajudar ali no próximo? Vai. Eu tenho um movimento em específico, que é o press handstand, que ele é do yoga, que é... Você sai do chão com a mão apoiada e você vai pra parada de mão, não sei se você já viu, da ginástica olímpica também. Que a pessoa senta com a mão na frente e ela puxa a perna e levanta pra cima. E eu não tenho essa flexibilidade de trazer o joelho. E pra subir, se eu abrir a perna, facilita. Porque aí eu não preciso passar ela pela frente do corpo, eu posso passar ela pelo lado. E isso é uma coisa que eu sinto dificuldade. Entendi. Show de bola. Ok. Ok, ok, ok. E me conte aí na sua jornada do T8S básico. Como é que foi? O que você teve mais dificuldade? Qual exercício ali que você precisou adaptar? Como é que foi? Eu tive dificuldade com os movimentos que eu tinha que fazer com a perna virada. Por exemplo, o primeiro exercício da primeira semana. Que é uma esticada e a outra dobrada. Essa rotação interna eu sempre tive bastante dificuldade. Eu não sei se o sartoro é encurtado, se os rotatores de quadril, se eles são encurtados. Então, a sereia também. Tudo que tinha rotação eu tive bastante dificuldade. Os outros foi até mais tranquilo, porque eu caí de moto em 2009 e aí eu quebrei o pé, rompei o ligamento do tornozelo. Então, eu tenho uma limitação de movimento. E eu fiz quase mais de 100 sessões de fisioterapia. E a fisioterapeuta usava pilates na recuperação. Então, eu fiz muito lençol, alongamento. Então, minha perna, no espacate, ela tinha já uma boa flexibilidade. Show. Show. Tá. E aí, então, Arthur, eu vou te passar uns exercícios. Eu vou pedir para a equipe te enviar um link. Que tem uns exercícios de andeor, que é para ajudar a fazer essa rotação externa. Porque o que acontece nessa rotação externa? Para a gente girar a perna lá dentro do nosso quadril, a gente precisa tanto de flexibilidade, mas a gente também precisa de força e precisa da consciência desse movimento. Então, tem um vídeo que eu explico os exercícios de força, os exercícios de flexibilidade, que vai ser basicamente o sapinho. e essa questão da consciência desse movimento, que eu acho que é uma coisa que pode te ajudar muito para você conseguir se colocar nas posturas, né? Porque se a gente não consegue nem chegar na postura do alongamento, aí para o lugar fica mais difícil, né? Aham, sim. Então, eu vou pedir para a equipe, a equipe vai te mandar no e-mail, tá? A Bia. Só que, por exemplo, no movimento, o sentado com a perna aberta, eu consigo rodar ela para fora. Mas quando é com ela fechada que ela fica mais, fica pior. Por exemplo, do T8S avançado, para fazer o segundo exercício, que é com a perna virada apoiada na cadeira, eu sinto que a perna está brigando para rodar para baixo. Eu sinto essa rotação já com a perna dobrada. Mas quando você estica elas, aí você consegue virar. Eu consigo rodar, ela fica certinha para cima, apontando o pé para cima. Até na abertura de segunda, a hora que abre, eu consigo fazer a rotação para cima. Mas na hora que eu dobro, a perna parece que ela dá uma encuidada. E essa abertura sua de segunda? Deixa eu só pensar uma coisa aqui, peraí. Eu consigo deixar o pé bem para cima. Não tanto virado para fora assim, mas ele fica para cima assim, um pouquinho. Porque às vezes, o que me dá a impressão... Você tem dificuldade para sentar nos isquios, para empinar o bumbum? Não, nunca tive problema. Não tem dificuldade? Não. Tá. Não, beleza. A gente vai ter que tentar ver se andeora e ver que a gente consegue melhorar nele. Porque se tivesse ligação com o quadril, mas pelo visto não tem. Então, beleza. Vamos ver que a gente consegue. Show. Teve algum exercício específico que você fale, nossa, esse aqui para mim foi muito difícil de fazer ou não? Todos foram medianos ali? Todos foram meio que mais uma semana seis, eu acho, que tem um espacate em cima do puff, com a perna para trás. Esses daí, que a espacate que eu estou tomando a perna, esses foi que ficavam todos. Fala, fica no sete, no sete não pode soar. Impossível. E eu de alongar o ombro, eu já estou derretendo. Eu tive que colocar livro porque eu não conseguia nem ficar na posição. Esses foram que acabavam e falavam... Senhor, querendo saber isso. Meu Deus, é esse aqui. Esse. Aí a perna de trás eu não conseguia esticar tanto. Tá. E o de segunda? Esse até que nem tanto, não era tão ruim, não. Entendi. Melhor. E esse do espacate no puff, você sentia mais dor na perna da frente ou na de trás? Eu acho que mais na de trás, porque o meu quadríceps, ele é bem encurtado. Eu não falei, mas eu fui fisiculturista também. Eu competi, então a musculatura é um pouco rígida. Entendi. É, entendi. Tá. Ok. Você gosta de fazer força, né? Gosto, gosto. Se eu sentar com a perna dobrada e esticar o quadril pra ficar reto, eu já sinto o vaso medial, assim, ele bem duro. Então teve o de alongar a perna ou de sentar já esticado, pra mim já pega muito. Tá. Ok. E nesse T8S avançado, como é que tá indo? Tá indo bem. Eu senti que o sapinho melhorou bastante. Melhorou bastante mesmo, assim. A primeira semana foi, tipo, ah, tá ok. Tá igual o T8S. Mas na segunda semana, eu já, sei lá, baixou o tanto assim. Foi um negócio que eu falei, eita! Mas eu olhei pra baixo, assim, pra olhar o quadril e falei, ué? Desceu. Desceu bastante. Show, show. Eu vou abrir aqui as suas fotos, só pra eu dar uma olhada. Uhum. Calma. Você ganhou bastante, hein, Arthur? Vou abrir aqui pra você ver o seu antes e depois. Você chegou a fazer o seu antes e depois? Você chegou a olhar? Tá. Olha só, tá ligado aí? Sim. Desceu bastante. Bastante. E é interessante, né, ver a rotação aqui, ó, da sua pele. Isso que é o mais legal. Show. Deixa eu ver o espacate. Desceu bem. Desceu bem. Desceu bem. Desceu bem. Desceu. 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 Tá bem, apesar de, né, da camiseta estar por cima, mas dá pra gente ver aqui. A perna tá bem rotacionada, o joelho pra fora, a crista ilíaca tá virada pra dentro. Essa também. Deixa eu ver se eu sabia. O sabinho era um negócio que no judô tinha, que tinha que fazer esse alongamento de virilha. Eu não conseguia colocar a parte dentro da coisa. Nossa, era horrível, porque você apoiava o joelho, o osso do joelho no chão. Eu falei, meu senhor, a hora que você começou a passar, eu falei, fodeu. Fodeu. Tá vendo? Pra tudo tem jeito. Na segunda semana eu já consegui começar a colocar a parte dentro da coxa e aí já senti que abriu bastante. Show. Não, desceu bem, bem alinhado. Você tem bastante consciência do movimento ali, tá tranquilo. Show. Tem alguma dúvida que você trouxe pra discutir aqui comigo? Alguma coisa mais específica? Antes de tudo, eu tinha uma dúvida sobre quando eu finalizar, né? Quando eu tiver zerado. Mas você fala na manutenção, né? Que só de passar pelas posições o corpo já mantém. É só isso mesmo? Não precisa ter mais nenhuma... É, não. Depois que você zera, só de você fazer aquele movimento da manutenção do T8S básico, de passar de um lado pro outro e tal, todos os dias, já mantém. Já não tem... A perna já não fecha mais. Agora, sei lá, fui viajar, fiquei dois dias sem fazer. Aí você pode ter a regressão, entende? Então, assim, na primeira semana... Depois eu vou explicar no final do T8S ali, do avançado. Na primeira... No primeiro mês que vocês vão estar... Quem zerou o primeiro mês, a manutenção do primeiro mês ainda vai fazer um alongamentozinho ou outro. Vai fazer um alongamentozinho antes de fazer a manutenção. Depois a gente vai tirando esses alongamentos pra ficar só com a manutenção pura, tá? Pra evitar aí essa questão de... Porque às vezes acontece uma coisa no nosso dia a dia que é um dia que você não faz que aí você colhe no outro dia, né? E às vezes um treino mais forte de musculação que você faz ali, que a musculatura fica mais dolorida por ter feito exercício de força e aí dá aquela regressãozinha e você não consegue fazer a passagem. Então aí eu vou passar essa questão. Você fez a liberação miocracial, né? Eu não fiz. Eu já conheço a técnica, né? No formulário que você passou, não tinha o já conheço, mas não fiz. Tinha só fiz ou não fiz? Ah, verdade. Verdade. Verdade, não tinha mesmo. Não, mas... Mas eu tenho os rolinhos, né? Por causa do crossfit, eu comprei os rolinhos porque, putz, é muito dolorido. Eu sempre fico dançando em cima. Tanto que eu comprei o carrinho, porque de tão dolorido que eu ficava das primeiras semanas até oito, essa eu não conseguia soltar o peso em cima do rolinho de liberação. Aí eu comprei o carrinho e ficou melhor. Mas uma coisa que eu percebi foi isso também. Essa semana o treino tá bem mais puxado pra inferiores. E eu tô sentindo a musculatura mais rígida. Até de colocar a perna em cima da cadeira pra fazer o primeiro dessa semana, eu senti que, a hora que eu fui, falei, eita, peraí. Tá tudo duro. Duro, aham, exatamente. E aí é descascar no rolinho da liberação miocracial. Você sabe aplicar, então é manda ver pra ajudar ali. Durante o teu 8S básico, você usou a liberação miocracial ou não? Usei, usei. Usei nos dias que eu sentia que tava um pouco mais, aí eu usava e eu senti bastante melhora. Assim, parece que não faz nenhum efeito, né? Mas você vê que realmente... Você vê na soma das coisas. Aham, é bem isso mesmo. Show de bola, show de bola. Mas agora, Arthur, eu vou passar pra vocês esses exercícios pra ajudar nessa rotação. E aí, as próximas semanas do T8S avançado, elas vão ser mais puxadas. São duas semanas ali bem mais puxadas. Deixa eu só confirmar. Não, acho que você não vai ter problema pra fazer, não. Mas caso você tenha algum problema, você me coloca lá no grupo e a gente vai conversando. Mas vão ser semanas mais puxadas, porque a gente vai associar mais as duas pernas e tal. E aí eu vou te mandar esses exercícios de andeor. Vou até ver se eu tenho mais um vídeo pra te mandar. E aí é fazer esses exercícios de andeor que eu vou te mandar. Você pode embutir na sua rotina. De agora até... Até você conseguir encostar os dois joelhos no chão na borboleta. Tá bom. E aí você pode ir fazendo esses junto com o T8S também, não tem problema. Porque eles não são de alta intensidade. E é isso. E assim, quanto mais você... Quando a gente faz muita atividade de força, a nossa musculatura, ela fica muito rígida. Então, quanto mais você compensar a sua musculatura após a atividade de força, melhor. Então, é autoliberação, automassagem, própria massagem mesmo, uma vez por mês, sei lá, você ir no massagista, sabe? Fazer mesmo massagem vai ajudar bastante. Tá? Tem mais alguma coisa? Pode falar. Tenho. Eu pensei. É da questão que você falou que o T8S você faz os oito semanas para três, duas semanas? Quatro. O ideal, o normal é parar quatro semanas e voltar para o T8S passado. Você começa de novo. E aí, você pode ficar nesse ciclo de, por exemplo, sei lá, eu tenho uma musculatura muito rígida, não consigo. Faço as oito, faço quatro, faço oito, faço quatro, até chegar no ponto que eu, para mim, estava... Isso. Só que aí, o de vocês, como você já passou pelo T8S avançado, esse ciclo, ele vai ser diferente. Então, terminando o T8S avançado, eu vou explicar como que vai ser essa pausa, que não vai ser uma pausa tão longa. Porque a gente acabou de sair do T8S avançado, a gente vai dar uma pausazinha, mas não vai ser uma pausa longa. E aí, a gente já vai voltar para o T8S básico, e aí a gente vai ficar nesse ciclo que você está conhecendo agora. Entendi. Entendeu? Mas aí, eu vou explicar tudo isso, quando a gente terminar o T8S avançado, eu vou falar todos, ó, zerei, não zerei, falta, sei lá, 10 centímetros, o meu falta 30. E aí, a gente vai guiando cada um ali. Entendi. Legal. Eu gostei bastante do treinamento, achei uma metodologia muito legal. Eu te conheci pela Semana da Flexibilidade. Ah, é? Você não conhecia antes? Não conhecia. Eu vi no Instagram, eu vi uma publicação, um ad seu, aí eu fui ver, que estava começando a Semana da Flexibilidade, viu os teus vídeos introdutórios, aí eu vi a Semana e falei, olha, eu gostei da metodologia dela. Porque eu sou muito nerd, né? Apesar de eu trabalhar com vocês na computação, a parte física eu gosto desde pequeno. Então, eu comecei a ver o que você falou e o que eu já passei, né? Porque no judô, quanto mais abertura você tiver, melhor. Porque tem golpes que você calça o pé da pessoa. Eu tinha amigo que ele, imagina que está de pé, né? Com essa distância, pra ele já era aquela trava, aquela dor insuportável. Porque se você subesse o pé dele, ele não conseguia pôr o pé em cima de um banco de dor. E ele já perdeu o campeonato por causa disso. Porque a pessoa calçou ele, ele não conseguia tirar o pé dali e caiu. E uma ex-namorada do meu irmão, ela fazia balé e ela tinha o espacate completo. Uma menina foi fazer o golpe, a menina, ela caiu no espacate e não foi nada. E a gente tentava, né? Sim, a gente tentava ter o máximo, mas era sempre assim, era sempre na dor. Era sempre no 12, no 13 de dor, assim, toda vez. E eu nunca consegui, né? Eu nunca passei de, sei lá, do que eu tinha antes de começar. Era sempre esse o máximo. Às vezes, assim, um pouquinho mais, mas aí dava um pouco, era um pouquinho menos. E é muito louco, né? A gente pensar muito, porque os exercícios não são tão diferentes assim. Tem nada mirabolante, né? Mas é esse respeito com o nosso corpo, né? A sua metodologia aplicada, cheio de pressão. Show. Mas eu acredito, eu tenho fé que um dia todos os professores, sabe? Mesmo nas artes marciais, que tem muita cultura de... Você tem que obedecer o professor ali, né? Enfim, você tem que respeitá-lo, ele tá acima de você e tal. Mas eu acredito que a gente vai chegar num dia que esses professores vão ter tanto conhecimento que isso não vai mais acontecer, sabe? Tem essa fé. Eu acho que é fé. É fé, né? É fé. Mas eu sei, então vamos seguir. Foi show de bola. Fico muito feliz que você... Fico muito grata, primeiro, por você ter dado um crédito aí, né? Pra mim, na Semana da Flexibilidade. Fico muito feliz com o seu ganho. Você ganhou muito, 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 muito. Apesar de não ter zerado, você ganhou muito. E, cara, isso é só o começo. Você só tá mostrando pro seu corpo o novo caminho. Então, é não parar. Entrar no looping ali do T8S e mandar ver. E quando você falou que quem comprasse às seis da manhã ia ter a mentoria, nossa, eu coloquei o alarme cinco e pouco. E eu fiquei lá dando F5 pra ver se chegava o e-mail aí. Começando às seis e pouquinho, demorou pra chegar o e-mail. E, meu Deus, às seis e cinco não chegou ainda. Eu comprei a filha. Ah, nem deu. Deu sim, show. Show de bola. Na verdade, assim, eu nunca tinha feito mentoria no T8S, né? E eu queria ter esse contato. Saber de vocês como é que foi. Qual foi a dificuldade? Porque eu acho que isso também me ajuda a melhorar o T8S cada vez mais, né? Então, acho que vai ser bacana. Sim, sim. Show, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida que não é minha. Uma amiga minha que tá fazendo, ela tá com muita dificuldade porque ela não mudou nada. Saber, acho que ela tá entrando em contato com você. Nem o espacate, nem a de segunda, acho que piorou um pouquinho. Não mudou, sabe? Ela já tinha uma abertura muito boa. Faltava um espacate, acho que faltava tipo isso aqui. Na segunda, ela tava quase igual eu quando comecei. Mas ela fez tudo, tipo, e ela não mudou. O que será que pode estar acontecendo com ela? Assim, eu falo com ela, eu pergunto, eu falei, vamos treinar, porque ela mora em Curitiba, né? E eu também moro, agora eu tô na casa dos meus pais. Mas aí eu falei, vamos treinar junto um dia, sei lá, eu quero ver o que você tá fazendo. Porque não é possível. Não é possível, você deve estar fazendo alguma coisa que não tá certa. Falei, não, eu tô fazendo. Falei, não sei, não consigo. Falei, grava pra mim. Grava. É, eu falei, grava, sei lá, porque ela tava com vergonha de treinar. Falei, pô, treinar, porra, não é, fazer mais nada. E aí eu falei, grava, mostra pra mim. Falei, ah, não sei, não consigo. Mas ela não mudou. E ela ganhou de segunda. Mas não mudou nada. Tipo, ela tava, mesma coisa. Falei, não é possível, não é possível. Alguma coisa deve estar faltando. Ela sabe qual é o tipo de atividade que ela faz? Ela faz yoga e ela fazia polidense. E ela se machucou até, ela caiu do polidense, se machucou. E ela não sabe se pode ser que ela tá com medo pela lesão que ela teve, não sei dizer. Mas ela falou que ela faz e não tem nada. Aí eu falei, não sei dizer. Tá. Várias coisas podem acontecer nesse caso, né? A primeira é a atividade, a primeira coisa que eu observo é qual é a atividade da pessoa. Porque às vezes, sei lá, ah, ela tá super perto do chão e tal. Um corpo, por exemplo, de quem faz crossfit vai responder diferente de quem faz balé. Porque no balé a todo momento a gente tá puxando a perna aqui, tá não sei o que, tá não sei o que lá. No cross a todo momento é força. Força. Então, assim, a atividade que a pessoa faz, isso interfere demais. Não significa que não ganha, só significa que o caminho é mais longo, tá? Agora, polidense, por mais que tenha força ali e tal, não é ao ponto de impedir, assim, dela ganhar um pouquinho que falta. E tem a questão, tem a questão do medo de se machucar. Ela caiu, você comentou que ela caiu, mas ela não machucou a perna, não, né? Ela machucou a coluna, ela fraturou a T5, meio da coluna aqui na perna toráxica. Ela quebrou, acho que, duas vértebras. Mas agora ela tá bem já. Ela tá liberada com a atividade. Mas aí, não sei se pode ser isso, alguma coisa assim. Ela pode até tá com um pouco de medo, mas eu acho que não é isso, não. Mas, assim, a minha preocupação de, ah, será que ela machucou a perna? Porque se a gente tem uma lesão, quem também tem lesão, acaba tendo uma resposta diferente. Aí a gente vai pra execução do treino. Será que ela tá na dor 7, né? Eu falei pra ela, será que você não tá muito pra baixo? Muito antes da dor? Ou tá muito depois da dor? Não sei. Porque eu, pra chegar, eu sou muito, eu não sou sensível à dor. Por tantos anos de treino, eu consigo ir no limite do, porque na época do fisiculturismo, eu treinava no limite do limite do músculo, né? Então, pra, eu tive que dar uma, nas primeiras semanas, tá, eu tô aqui, eu tô, eu tô soando, mas é, isso aqui é a dor 7, eu tô na dor 10, eu tô na dor 12, 15, que dor que eu tô? Pra conseguir entender o quanto que era. Show! Pode ser isso, né? E é legal ver você descobrir, se redescobrindo, né? Depois de tanto tempo ali, ultrapassando os limites, muitas vezes, do seu corpo, se redescobrindo. Show! Parabéns por isso. Obrigado. Mas assim, sobre a sua amiga, ela tá no T8S, é isso? Tá. Ela tá nessa turma, não? Ela tá também nessa turma. Como que é o nome dela? É Juliana Angelina. Só que no Telegram tá só Angelina. Ela é bem forte. Então, ela reclama que no sapinho, ela sente bastante dor no interno, nos adutores de coxa. Eu só não vou compartilhar com você aqui as fotos, tá? Por questões éticas mesmo. Mas assim, só vou te falar do que eu tô vendo, tá? O sapinho dela tá com, tá um pouquinho desalinhado. Tá fazendo um pouquinho de lordose. Então, tem um pouquinho de... Ela mandou as fotos pra mim, porque a gente conversa sobre isso. E eu falei pra ela que ela senta um pouco... Ela faz essa rotação mesmo do... Ela empina o bumbum que era pra fazer no chão, ela tá fazendo no sapinho, né? Que aí a lordose realmente dá uma aumentada. Talvez você dá uma encurvada, né? Nos costos pra deixar retinho, né? Que é o que você fala pra alinhar. Na abertura dela de segunda, ela ganhou um pouquinho mais de rotação. O joelho já tá virando um pouco mais pra cima. O espacate, ela desceu, mas não foi tudo. Mas olha só. Eu vou mostrar aqui pra você, tá? Tá bem parecido, né? Na verdade. E ela fez a foto com a perna ao contrário, né? Ela fez com a foto com a perna... Às vezes ela fazia... No espacate. Às vezes ela fazia com a perna... Essa foto é da esquerda. E ela jogou a... Aqui fica o bumbum aparecendo. Acho que as meninas espelharam. Não dá pra... Ah, tá. Ó, tá vendo aí? Uhum. O que que acontece aqui, ó? Tá vendo o joelho de trás? Sim. Ó, ele tava bem pra baixo. Agora ela já tá virando um pouquinho mais. Mas ela precisa virar mais esse joelho de trás. Tirar foto com o pé lateralizado, né? É, o joelho virado pra fora. Não o joelho pra baixo. Porque se a gente olha a curvinha aqui em cima, ó. Ela tem que virar mais isso aqui. Pra ela virar mais, a rotação vem aqui de cima. É igual no seu caso. Né? Que a gente precisa girar mais ali aquele andeor. Deixa eu ver, ó. A esquerda dela. Tô pouquinho. Ó, essa daqui ela já tem mais rotação. Tô também, né? Oi? Ela melhorou a postura também, né? Mudou, viu? Ela tava jogando pra frente. Agora ela já consegue jogar reto. E faltou pouquinho pra descer. Ela teve ganho. Não foi tanto quanto você. Porque ela já tava mais perto do chão também. Sim. Eu falei pra ela que ela tá muito mais avançada, né? Então, talvez, talvez, alguma outra coisa puder... Que é o detalhezinho, né? Teve bastante gente que chegou. Que faltava, né? Faltava só um pouquinho pra finalizar. E eu acho, assim, também. Ela é bem forte. Ela tem uma musculatura bem forte. Então, isso também acaba dando uma limitada ali também. Mas eu acho que pode estar na execução. Eu acho que só o fato do sapinho já ter coisinhas pra melhorar. Pode ser que todas as outras posturas de alongamento do T8S básico inteiro possa ser que tenha coisa pra alinhar e melhorar ali. Então, pode ser que isso estraga. E cada corpo vai responder de um jeito. Não adianta. Né? Não tem como. Na verdade, a questão de ter a percepção de estar alinhada às estruturas já dá tanta diferença. Mas você tá fazendo o primeiro exercício, que é uma perna reta e outra dobrada. De você estar desalinhado, você não sente nada. Você traz a perna certinho e roda o quadril, pronto. Já. E aí, tá ficando uma faca, né? Não, escutei, você fala, não é possível. É, bem isso. Eu só dei uma viradinha. Uma viradinha, é. O pé só saiu de fora pra cima, pronto. Pronto. Tô de bola. Show, show, show. Tem mais alguma coisa, Arthur, que eu posso te ajudar? Acho que não, Mari. Tá. Agora, seguir o processo. Exatamente. Seguir o processo, atento aos princípios ali, dor, alinhamento e tal, pra gente manter essa progressão que você tá tendo aí, tá? Manda ver no T8S avançado. Se tiver dúvida, tô lá no grupo. A galera tava achando que eu não tava lá, mas eu tô lá. É, tô disfarçadinha lá, só observando. Falei, gente, mas como assim, eu apertei um botão errado, sei lá onde, que aí sumiu. Enfim, mas já voltei. Tudo bem. Então, show, Arthur. Qualquer coisa é só gritar, tá bom? Pode deixar, Mari. Tá bom, beijo. Obrigada. Obrigado. Tchau. Feliz Natal. Obrigado, você também. Amém. A gente vai passar junto lá no grupo. Vamos passar junto, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.